A interdição da BR-364 no estado de Rondônia, em virtude de uma enorme cratera aberta na pista, já começa a afetar o estado do Acre. Caminhoneiros que chegam aqui ao Acre reclamam de vários transtornos que a situação está causando. Veículos com capacidade acima de 57 toneladas estão proibidos de passar no trecho entre os quilômetros 391 e 705. A reportagem é de Gislane Vidal. Um buraco de 60 metros de comprimento e 30 de profundidade tem transtornado a vida de quem passa pela BR-364 em Porto Velho. Há dias o trânsito sofreu interdições e agora os veículos pesados também sofrem restrições. O horário de circulação dos caminhões foi limitado entre as 6 e 9 da manhã e no período de 5 da tarde e 9 da noite. A erosão que provocou a interdição na BR-364 fica no quilômetro 705, perímetro urbano de Porto Velho. Com isso, os veículos precisam fazer um desvio de 9 quilômetros. Segundo a PRF, fora do horário de restrição a caminhões, os motoristas chegam a gastar até 4 horas para fazer esse pequeno percurso. Esses caminhoneiros acabaram de chegar. Eles contam que os motoristas sofrem inúmeros transtornos. No desvio eu chego lá enrolado também, para começar você não passa ali, tem horário, né? E os horários ali é meio apertado, porque a fila é meio grande para trás aí. Então se você não chegar no horário certo ali, você não passa. Se você chegar atrasado, você não passa também. Tá difícil, tá complicado ali o negócio ali. O trânsito de veículos com capacidade acima de 57 toneladas está proibido entre os quilômetros 691 e 705. A carga que Ederson vai conduzir à Rondônia amanhã chega a 50 toneladas. Com o peso do caminhão, vai ultrapassar o limite permitido. O caminhoneiro está preocupado. Meu trabalho vai dobrar. Eu tenho que trabalhar duas vezes a mais do que o normal meu e o tempo que eu vou perder. Eu vou perder meio dia de serviço. Pelo fato de ter que desengatar, porque eu vou ter que enfrentar a fila e ir lá, deixar aquela carreta que eu levei e voltar, pegar a fila de novo, pegar um que eu já tinha deixado para trás. Então eu vou perder tempo demais. Eu vou perder meio dia de serviço, ou mais. Para quem vai pegar a estrada em direção a Porto Velho, a PRF orienta a manter constante atenção, principalmente no trecho com restrições. Já saiu com antecedência, já prevendo que nesse trecho que está interditado e que há um desvio, ele vai gastar um pouco mais de tempo para fazer o contorno da cidade. Então a orientação é que os condutores saiam de casa e planejam sua viagem com antecedência.